A apreciação do plenário. Pode tocar? Pode tocar, porque se ele saiu, ele saiu. Tá. O Leonid também, agora... Projeto de lei complementar 75 de 2021, em primeiro turno, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Antes de colocar em discussão, passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse suspender a reunião por três minutinhos apenas, porque nós tivemos aí uma necessidade de fazer uma adequação mínima, mas uma questão formal. E acredito que Vossa Excelência já está... já acessou aí a emenda. É mais para fazer uma correção que havia esquecido aí a correlação entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Ambas instituições estão vinculadas ao mesmo estatuto, são disciplinadas pela Lei 5.369, e a alteração que abarca uma instituição abarca outra no que diz respeito aos comandantes-gerais da PM do Bombeiro, ao chefe do Estado-Maior e também ao chefe do Gabinete Militar. Portanto, é necessário que Vossa Excelência possa suspender a reunião por três minutos, para que eu possa mostrar, Vossa Excelência, onde houve apenas uma questão formal e que precisa ser alinhada e essa Vossa Excelência suspenda por três minutos. A regimental suspensa os trabalhos pelos três minutos requeridos pelo deputado Sargento Rodrigues. do parecer distribuído em reunião anterior, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade, na forma do substitutivo número um. Continua em discussão. Para discutir, deputado... Presidente, é só para dizer que Vossa Excelência que nós apresentamos uma emenda apenas fazendo a correção necessária. só para informar a comissão que eu deixo de receber as propostas de emenda de número um a três de autoria do deputado Coronel Sandro nos termos do artigo 173-2 combinado com o artigo 102-3 do regimento interno. São emendas de mérito e o iluso deputado deverá apresentá-las no local correto. Sobre a mesa, proposta de emenda número quatro ao projeto de lei complementar 75 de 2021 acrescente-se ao artigo 22 do projeto de lei complementar 75 de 2021 o seguinte parágrafo. Artigo 22, parágrafo único. Será computado como tempo de exercício de atividade de natureza militar para os militares que incluíram na IME até dia 17 de dezembro de 2019 exclusivamente para fins no disposto da linha B do inciso primeiro do capo que os acréscimos legais adquiridos até 31 de dezembro de 2021 nos termos desse estatuto. Sala das Comissões 18 de abril de 2022 assinado pelo deputado Sargento Rodrigues. Essa emenda já foi contemplada no parecer. A emenda número quatro está sendo redigida mas eu solicito ao autor deputado número quatro não número cinco está sendo redigida mas eu peço ao autor deputado Sargento Rodrigues que possa verbalmente apresentá-la para os membros da comissão. Estão presentes também além do deputado professor Cleiton presencialmente aqui remotamente temos também agora as presenças do deputado Leonidio Bolsas e deputado Guilherme da Cunha. Continua conosco deputado Charles Santos deputado João Magalhães e deputado Zé Reis. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Bom demais. não só esperança esperança para o artigo presidente proposta de emenda ao projeto de lei complementar no 75 de 2021 desse a seguinte redação artigo 6 do projeto de lei complementar no 75 de 2021 artigo 6 fica acrescentado ao capto do artigo 136 da lei 5.301 de 1969 o seguinte inciso 5 e ao mesmo artigo o parágrafo 6 a seguir passando o capto os incisos 1, 2 e 4 do capto e o parágrafo 11 do mesmo artigo a vigorar com a seguinte redação artigo 136 será transferido para a reserva remunerada compulsoriamente o militar que completar 35 anos de efetiva de exercício na respectiva instituição militar estadual 2 voluntariamente o militar que tenha no mínimo 35 anos de efetivo sendo no mínimo 30 anos de exercício de natureza militar 4 de ofício não há diplomação é isso mesmo? é isso mesmo? é isso mesmo? é assim, é assim é só só a gente vai sofrer tem como imprimir lá? bom presidente agora com a matéria impressa fica melhor artigo 136 será transferido para a reserva remunerada remunerada inciso 1 compulsoriamente o militar que completar 35 anos de efetivo exercício na respectiva instituição militar estadual 2 voluntariamente o militar que tenha no mínimo 35 anos de serviço sendo no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar 4 de ofício no ato da diplomação o militar que houver sido eleito para o cargo se tiver 10 anos ou mais de efetivo serviço 5 de ofício o militar que atingir a idade limite de permanência no serviço ativo para o 11 o oficial ocupante do cargo de comandante geral da polícia militar comandante geral do corpo de bombeiros militar chefe do gabinete militar do governador chefe do estado maior da polícia militar chefe do estado maior do corpo de bombeiros militar chefe da assessoria militar do tribunal de justiça ou chefe do gabinete militar da assembleia que atingir o tempo de serviço para a transferência compulsória para a reserva remunerada poderá permanecer em serviço ativo mediante solicitação do chefe do poder em que o cargo é exercido e até o final do mandato respeitado o limite de idade previsto nessa lei complementar parágrafo 16 a transferência voluntária para a reserva remunerada somente se dará quando cumpridos os tempos mínimos previstos no inciso 2 do caput sala das comissões 10 de maio de 2022 esta é a redação presidente apenas para que com esta emenda presidente a instituição corpo de bombeza militar não fique em paridade com as mesmas prerrogativas que tem a instituição polícia militar é apenas presidente para fazer um acerto no texto e adequar essas mesmas direitos deveres e prerrogativas no caso da instituição bombeiro militar na qualidade de relator é incorporo opino pela incorporação da emenda e e e e e continua e continua em discussão a proposição agora já incluída a emenda reitero que como relator estou opinando favoravelmente a emenda número 5 que acabou de ser lida pelo autor deputado sargento rodrigues continua em discussão não há oradores inscritos inscrito em votação ou parecer salvo a proposta de emenda número 5 os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o parecer em votação a proposta de emenda só concluindo o anúncio em votação a proposta de emenda número 5 de autoria do deputado sargento rodrigues para encaminhar deputado guilherme da cunha senhor presidente eu compreendo o desejo do aprimoramento do projeto enquanto ainda é possível discussão mas confesso que agora com a complicidade da emenda da maneira como ela foi apresentada eu não tive condições de fazer um exame aprofundado da constitucionalidade dela eu não vou me opor nesse momento para não prejudicar a tramitação reservando aqui obviamente para a gente seguir nessas discussões ainda em condições de mérito mas eu gostaria de fazer o pedido para a gente buscar especialmente quando houver a distribuição de avulso que as emendas sejam apresentadas na reunião que é distribuído para que a gente tenha o mesmo período para analisar o parecer para analisar também a constitucionalidade das emendas apresentadas da maneira como foi confesso que de mãos atadas aqui na análise prejudicado a análise não quero prejudicar vamos dar sequência a gente eventualmente segue na análise nas comissões de mérito mas o encaminhamento aqui obviamente será pelo sim para a gente não prejudicar o trabalho mas fazendo esse apelo e esse pedido aos colegas deputados deputado Guilherme só esclarecendo as emendas a emenda número 1 não foi lida por já ter sido incorporada no relatório as de a 4 desculpa as de 1 a 3 elas foram deixadas de ser recebidas por tratarem de assuntos de mérito a emenda número 5 por óbvio não poderia ter sido apresentada na reunião anterior porque ela só surgiu agora com a percepção por parte do deputado sargento Rodrigues de uma omissão a uma remissão ao corpo de bombeiros já que estabelecemos no texto só ao comando da polícia militar e houve esse esquecimento de também estender ao bombeiros militar mas passo a palavra ao autor deputado sargento Rodrigues para maiores esclarecimentos obrigado presidente apenas para tranquilizar o deputado Guilherme da Cunha nós havíamos uma previsão e os demais colegas deputados das prerrogativas e obviamente caso o governador do estado vou dar um exemplo aqui é o governador do estado queira que o comandante geral da polícia militar hoje permaneça no cargo e o chefe do estado maior ele vai permanecer porque normalmente ele está em curso do mandato e às vezes deputado doutor ele deputado professor cleito o governador não deseja trocar no final do mandato no meio do mandato restando um ano dois anos de mandato ele quer que aquele oficial que é da sua confiança ele permaneça no cargo e essa regra já existe para o comandante geral da PM e o chefe do estado maior o que nós acrescentamos aqui é o comandante geral do bombeiro aliás acrescentamos não havia um esquecimento anterior a regra já estabelecia no novo texto estávamos passando batido então o comandante geral do bombeiro e o chefe do estado maior do bombeiro também com a mesma prerrogativa então não há nenhuma novidade no texto é apenas houve naquele parecer passou-se batido esqueceu dessa simetria de ambos os comandantes de ambos os chefes de estado maiores e agora nós fizemos a correção é uma amenda apenas para corrigir o texto que havia essa falha por isso fica aqui deixo claro o esquecimento na verdade deputado Guilherme da Cunha eu estou aqui corroborando colaborando com o relator e obviamente com o próprio governo porque o governo é que vai lançar a mão não são os demais órgãos e poderes mas tinha o governo continua em discussão desculpa continua em processo de votação indago se mais alguém quer encaminhar é a votação não havendo mais inscrições para encaminhamento em votação solicito aos deputados que forem favoráveis a aprovação da emenda número 5 que acabou de ser objeto de encaminhamento do deputado Guilherme da Cunha e esclarecimentos dessa presidência e do deputado Sargento Rodrigues os que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a emenda número 5 presidente uma vez aprovado o parecer fica prejudicada a proposta de emenda número 4 presidente na qualidade de relator concordo em elaborar nova redação do parecer com as alterações aprovadas pela comissão está dada a nova redação do parecer com a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente eu queria apenas agradecer vossa excelência não sei se o deputado Guilherme da Cunha está nos ouvindo ouço sim deputado espero que vossa excelência tenha compreendido o esclarecimento da simetria entre ambos os comandantes e chefes do estado maior de cada instituição é apenas esse acerto no texto então eu queria presidente agradecer mais uma vez vossa excelência pela acolhida da emenda número 1 essa emenda ela fez justiça a milhares de militares do corpo de bombeiros militar e do bombeiro militar que ao longo da sua carreira e aí sobre o advento da lei 5.301 de 69 que trata do estatuto dos militares estaduais que abrange polícia militar e bombeiro militar muitos deles haviam averbado o tempo de serviço tempo do regime geral eu vou citar aqui um exemplo para os senhores e as senhoras que um caso hipotético aliás um caso concreto da minha pessoa eu ingressei na polícia militar em 3 de dezembro de 84 e eu já havia tempo averbado porque eu havia trabalhado lá fora quase 3 anos de carteira assinada então sob a edge da 5.301 eu poderia averbar esse tempo essa legislação ela foi aperfeiçoada através da lei complementar 109 de 2009 e eu tive a satisfação já enquanto parlamentar já no exercício já do terceiro mandato de deputado estadual dar contribuições significativas com o advento agora da lei federal 13.954 de 2019 infelizmente houve uma mudança abrupta houve uma ruptura sem sequer uma transição desta dessa nova lei o advento da nova lei federal trouxe um prejuízo enorme e o pior vou repetir aqui para que fique claro nessa comissão deputado Sábio Sousa Cruz e os demais membros sem que o legislador federal tivesse competência sobre a matéria eu disse aqui mais cedo e vou repetir o artigo 42 para o primeiro é muito claro lei estadual específica professor Cleito vossa excelência eu estava aqui mais cedo mas é o único artigo da construção da república que fala olha essa matéria deve ser tratada pelos legisladores estaduais não existe outra remissão tão clara como o artigo 42 para o primeiro lei estadual específica disporar sobre as matérias do 142 para o terceiro inciso 10 ou seja do estatuto dos militares estaduais então infelizmente vou voltar a falar o que eu falei aqui mais cedo os deputados federais meteram o bedelho onde não eram chamados e aí acabaram fazendo uma excrescência jurídica e essa excrescência ainda está em vigor o que nós fizemos aqui hoje com a emenda número 1 acatada pelo relator é dar a condição a esses militares que tinham tempo averbado sob a égide da lei 5.301 e sua alteração que é a lei complementar 109 de 2009 que esse tempo permaneça averbado e que a regra do jogo não seja alterada com eles já com tudo praticamente resolvido na sua carreira então parabéns aqui mais uma vez agradeço a sensibilidade do relator e vossa excelência pode ter certeza deputado Sábio Sônia Cruz vossa excelência ajudou a solucionar um gravíssimo problema que há muito tempo desde o advento da lei federal desde novembro de 2019 vem esquentando a cabeça e preocupando a vida de milhares militares já que nós sofremos deputado professor Cleiton um acréscimo assim inesperado saltou de 30 para 35 anos por quê? porque o legislador federal entrou só que o projeto de iniciativa do presidente da república não era para os militares estaduais foram os deputados federais ligados à área da polícia militar e do bombeiro militar que acabou enfiar as emendas e isso aí tragou para dentro do texto as polícias militares e os corpos de bombeiros militares só que até que essa lei ou parte dessa lei seja julgada inconstitucional nós temos que fazer as adaptações aqui no estado então eu queria deixar isso claro e agradecer mais uma vez ao deputado Sábio Sousa Cruz e os membros da comissão de constituição e justiça que ajudaram a fazer justiça com essa emenda muito obrigado presidente a presença vai suspender a reunião para que nós tenhamos prazo hábil para abertura da comissão de fiscalização financeira e orçamentária estão suspensos o trabalho lei 23.755 de 6 de janeiro de 2021 e da outras providências autor tribunal de justiça na condição de relator foi distribuir avulso na reunião anterior comparecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continua em discussão não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis a aprovação do relatório distribuído em avulso permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer presidente pela ordem pela ordem deputado sargento rodrigues presidente vossa excelência sabe que eu sou aqui um crítico quanto mais da figura do tribunal de justiça militar mas nesse caso eu queria aqui deixar registrado trata apenas de uma alteração eu diria pequena mínima na estrutura de cargos e necessária para o andamento e os bons trabalhos do tribunal de justiça militar portanto eu queria deixar isso aqui consignado porque talvez eu seja o deputado aqui que mais vigia essa temática aqui dentro da casa e mais acompanho eu queria só deixar isso consignado aqui inclusive o próprio presidente do tribunal esteve no nosso gabinete o coronel desembargador Rubio Paulino Coelho falando a necessidade de atender que essa alteração atende cerca de 40 servidores que ficou em desvantagem uma alteração feita em órgão similar que é o tribunal de justiça na carreira deles eles ficaram há três anos prejudicados portanto está fazendo justiça aqui com o tribunal de justiça militar mas de forma muito específica com seus servidores passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento discussão e votação de proposição da comissão não há requerimento sobre a mesa indago aos membros que querem apresentar alguma matéria nessa fase não havendo manifestação a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões a próxima reunião extraordinária a ser realizada na próxima quinta-feira dia 12 de maio às 11h30 com pauta a ser publicada determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos desejando a todos boa noite obrigada e aí e aí